Estamos indo tentar localizar a Edivânia. É uma moça que trabalha como guarda na cidade e ela sofreu uma covarde agressão. Este vídeo viralizou durante todo o final de semana na internet, revoltando muitas pessoas. Vamos tentar conversar com ela para entender por que dessa agressão covarde e como tudo isso começou. Estamos indo para lá. Edivânia Mayara tem 23 anos. É a segurança que aparece apanhando no vídeo. Ela foi contratada pelo clube onde uma festa acontecia. Felipe Néter e a esposa eram convidados. Edivânia conta o que os celulares não gravaram. Então, eu estava na piscina, porque eu estava olhando lá, fazendo segurança da piscina. E passou o carro dele. Só que ele fez uma curva muito assim, tinha gente no local. Aí as outras pessoas que estavam bebendo, falaram, nossa, aquele cara vai acabar atropelando alguém. E nisso, voltou o carro. No que voltou o carro, eu não sei se a mulher dele pulou, se ela saiu do carro. Sei que ela correu dele. Aí ele parou o carro mais para frente, voltou e pegou. Deu um tapa na cara dela. Aí, no que ela já meio que caiu, ele deu um muro e saiu arrastando ela pelo cabelo. E isso aí, as moças que falaram para mim do mesmo carro, falaram, chama a segurança, porque chama a segurança que ele vai matar ela. De tanto bater, olha lá. Edivânia explica que pediu para que ele parasse com as agressões. Aí, nisso, eu já fui para a parte dele. No que eu cheguei lá, falei, moça, você não pode fazer isso, que eu já chamei a segurança, senão eu vou chamar a polícia. Aí ele falou, eu não estou fazendo nada, só quero levar ela embora que ela está louca, sei lá, bêbada, fazendo, ou passa vergonha, uma coisa assim. Aí eu peguei e falei, mas isso não se diz respeito a bater numa mulher. Aí, nisso, ela estava dentro do carro. Eu fui para a parte do carro, ele já estava gritando comigo, eu fui para a parte do carro, ela julgou a chave. Nunca ela julgou a chave, ela falou, soma com a chave daqui. Eu peguei a chave, joguei a chave fora, longe. No que eu joguei a chave, ele veio para cima de mim. E aí aconteceu o que aconteceu no vídeo. Segundo a segurança, Felipe estava com um canivete e ainda bateu em outra pessoa que tentou socorrê-la. O rapaz foi para empurrar ele, porque ele, tipo, tirou um canivete. Foi e empurrou ele, ele foi e deu um morro na boca do cara e arrancou dois dentes do cara também. Edivânia não tem marcas, mas diz que o corpo está dolorido e o psicológico, abalado. Não só pela agressão, mas por ter visto uma delegada correndo na hora da agressão. Ela, a hora que ela viu que ele já estava vindo para cima de mim, que o povo estava tudo segurando ele, tem um vídeo, outra parte de um vídeo que mostra ela correndo, saindo. E nisso ela sumiu. Chegou a polícia, saiu a polícia, saiu a gente e ninguém viu ela. Depois, mais tarde, chegou ela com mais dois carros para buscar o carro dela. Edivânia também fala do parceiro, já que muitos se perguntaram por que ele não partiu para cima do agressor. Ele não é o parceiro, ele é o meu chefe, assim. Muitas pessoas falam, ah, ele não fez nada, isso e tal. Mas, por um lado eu entendo, por outro não. Porque se ele faz esse, o resto ia voar nele. Então, eu acho que isso aí é uma briga mil vezes pior. Se bobear, o povo ia até matar esse problema. Nas redes sociais, o vídeo já teve milhões de compartilhamentos. 37 páginas foram criadas, só de pessoas falando sobre o caso. E investigando também a vida e os passos de Felipe Néder. Todos os endereços por onde ele passou, CPF, RG, renda, telefone, tudo foi descoberto e divulgado. Algumas páginas estão na internet como Caça ao Felipe Néder. Internautas revoltados com o vídeo xingam o Felipe. Um deles diz, de três meses a um ano de prisão? Isso é muito pouco para um cara desse. Outra pessoa comenta, imagina se fosse um qualquer que agredisse uma delegada. Ficaria na cadeia para o resto da vida. E outro complementa, o triste é que daqui a alguns dias, ele está na rua de novo, rindo da nossa cara e batendo em mulher. Mas não é só nas redes sociais que houve revolta. A cidade inteira não fala em outra coisa. Como é que o senhor se sente como homem? Ela se sente mal, né? É muito forte ver isso aí, né? Ai, achei um absurdo. Fique bárbaro, né? Acho que daquela maneira, batendo com respeito à autoridade, né? Hoje, tá complicado. Você como mulher vendo uma imagem dessa, como é que você se sente? Muito triste. Muito triste. Eu, por ser mulher, me senti agredida no lugar dela. Não achei certo o que ele fez. Foi uma covardia enorme. E a delegada, por ser esposa dele, deveria ter dado volas de prisão para ele na hora. Então... Qual foi o seu sentimento quando você viu aquela agressão? De nojo. De ódio. Porque uma mulher não deve apanhar nem com uma rosa. Porque uma mulher não deve apanhar nem com uma memória nem com uma rosa. Deose alguma coisa que ele faz com uma mania?